Hora das mensagens 991 11 14 43, pegue o seu celular, adicione o WhatsApp da TV Leste, aparece pra você aí na tela 991 11 14 43, escreva sua mensagem, manda pra gente, fala de onde você tá assistindo o Balanço Geral, qual cidade, qual bairro, que eu vou ler aqui no telão do Balanço Geral da TV Leste. Antes deixa eu mandar um abraço carinhoso aqui pra dona Nedi, o seu Antônio, a dona Gilzane e o pastor Almir que estão assistindo o Balanço Geral. Alô dona Nedi, conversei com ela hoje pela manhã, obrigado pelo seu carinho de audiência, obrigado a toda a sua família, tá bom? Obrigado vocês que estão assistindo o Balanço Geral aqui de Governador Baladares, de alguma cidade do Leste de Minas Gerais. 991 11 14 43, vamos para a primeira mensagem, seu Valber. Boa tarde, Saulo, manda um abraço para nós do bairro Industrial, em Santana do Paraíso, no Vale do Aço. Sou a Margarete Torres. Alô dona Margarete Torres, do industrial, do bairro Industrial, em Santana do Paraíso, no Vale do Aço. Um abraço para a senhora, obrigado pela audiência aqui no Balanço Geral, um abraço para todos aí do bairro Industrial, em Santana do Paraíso, no Vale do Aço. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo, sou o Maurício Amorim de Teoflotone. Todos os dias eu almoço ligado na TV Leste. Maurício Amorim e o filho dele estão almoçando assistindo o Balanço Geral. Obrigado, querido, pela mensagem. Deus o abençoe, você, seu filho e toda a sua família. Continue assistindo o Balanço Geral. Próxima mensagem, Valber. Boa tarde, Saulo. Manda um forte abraço para a cidade de Almenara e para todos que fazem este lindo trabalho de nos manter informado. Obrigado, Saulo. Aqui é o Josimar. Ô, Josimar, eu que agradeço a você pela sua mensagem. Um abraço para todo mundo aí de Almenara, no Vale do Jequitinhonha. Almenara, conhecido como a princesinha do Vale do Jequitinhonha. Obrigado, Josimar, pela sua mensagem. Deus abençoe a cidade de Almenara. Já estive aí várias vezes fazendo reportagem. Obrigado pela mensagem. Josimar de Almenara, no Vale do Jequitinhonha. A princesinha do Jequitinhonha. Próxima mensagem. Oi, Saulo. Sou a dona Lene. Te admiro muito. Obrigado, dona Marlene. A sua conduta, seu testemunho, sua maneira de conduzir o programa com muita formalidade e postura. Deus te abençoe. Obrigado. É a dona Marlene que escreveu. Da onde que a senhora é, dona Marlene? Deus abençoe, viu? Obrigado pelo carinho da sua audiência, de toda a sua família que aparece com a senhora aí nessa foto. Obrigado, dona Marlene. Muito feliz com a sua mensagem. Deus abençoe a senhora também. De onde que a senhora é, dona Marlene? Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Sou a Ellen de Teoflotone, bairro Boiadeiro. Gostaria que você mandasse um abraço para os meus filhos, Nicolas, David e Maia. Balança, Teoflotone. Balança, hein, miguinho? Balança, Teoflotone, o bairro Boiadeiro. Quem pede o abraço é a Ellen. E um abraço também para os filhos dela, Nicolas, David e também a Maia. Obrigado pela audiência, queridos. Obrigado pela audiência de Teoflotone aí. A dona Ellen, bairro Boiadeiro, que estão assistindo o Balanço Geral. Próxima mensagem. Saulo, boa tarde. Ontem foi o meu aniversário. Mando um abraço para a minha filha Elisa. Estamos aqui assistindo você. Dona Núbia escreveu a mensagem. Feliz aniversário para você. Que essa data se repita por muitos e muitos anos. Núbia, um abraço carinhoso de toda a equipe aqui do Balanço Geral da TV Leste. E um abraço para a filha dela, a Elisa. Esse anjinho que aparece na foto junto com a mãe, a dona Núbia e a Elisa. Obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado por assistir a gente aqui no Balanço Geral. Nicomécio Feriço está de folga. Volta no dia 1º de setembro. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Meu nome é Luísa e sou de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Gostaria que você mandasse um abraço para o meu esposo, Arthur. E para todos os nossos amigos de Timóteo, Minas Gerais. Cidade abençoada por Deus. E um abraço para os meus filhos em Volta Redonda. Dona Luísa Souza. Um abraço para a senhora estar assistindo o Balanço Geral. Provavelmente do facebook.com.br TV Leste. Um abraço para o marido dela, o Arthur. Um abraço para toda a cidade de Timóteo, de onde eles são. Um abraço para Timóteo e todos os filhos, todos os filhos dela e do seu Arthur, que também estão assistindo o Balanço Geral. Obrigado, dona Luísa Souza de Timóteo, que está em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Próxima mensagem. Oi, boa tarde, Saulo. Aqui é a Eva. E meu filho Gleison, eu não perco o seu programa. Estamos aqui assistindo você. Obrigado, dona Eva. E o Gleison, filho da dona Eva. Obrigado, queridos. Vocês estão assistindo o Balanço Geral. Obrigado pela mensagem, tá? Deus abençoe. A gente gosta muito de receber mensagens assim do pessoal assistindo em massa o Balanço Geral. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Aqui é a Luísa de Governador Valadares. Curto muito esse jornal na hora do almoço. Manda um abraço para o meu esposo, Vantuiu. Dona Luísa Anastácio, assistindo o Balanço Geral. Pede um abraço carinhoso para o seu Vantuiu, que também está assistindo o Balanço Geral. Um abraço, dona Luísa. Um abraço, seu Vantuiu. Obrigado pela mensagem. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês, tá bom?